Olá, gente, eu gostaria de falar antes do vídeo começar que, tipo assim, toda sexta a gente vai ter um vídeo de jailbreak, porque essa já é a segunda sexta, que já teve na outra sexta, então a próxima sexta não vai ter, então é isso, eu só queria falar isso, antes pra informar pra vocês que toda sexta vocês podem estar esperando às dez e meia da manhã, vai sair um vídeo de jailbreak toda sexta. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um vídeo de jailbreak, que já jogou uma vez, tava até aparecendo aí no card, então o que que eu vou tá fazendo hoje? Toda vez que a gente jogou, a gente tava no começo da season 3, da versão 3, eu tava no level 3 ainda, e a Luisa nem tá no level 3 ainda, eu já tô no level 9, e eu finalmente vou conseguir o level 10. Então vocês estão vendo aqui, collect a bounty of 3,000 with a hell die, eu já tive, eu tô com 9 em 2.960, e eu vou roubar o passenger train, eu acabei de roubar, então vamos lá, né, eu vou coletar, e a gente vai mostrar o Volt pra vocês, o Volt 4x4, um veículo lindo, eu amo aquele veículo, é muito bonito, vamos ver se a gente chega ou não, né. E a gente tem um problema, então, tá, então, já que a gente fez isso, vamos lá, a gente tem 3,000 with a hell, tá, a gente pode, ou passando pelo menos no Minecraft, a gente entra num servidor público, faz isso, depois volta no servidor privado aqui, porque eu tô num servidor privado, né, que legal, e aí, que legal, é, ou a gente, é, 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 é basicamente isso. Tá, então vamos lá no servidor, eu já volto, porque eu vou sair do jogo e vou entrar no servidor público, eu já volto. Pronto, gente, voltei, é, agora a gente tá aqui, é, eu descobri que tinha, tipo, um buraquinho preto, que vocês não conseguiam ver, que vocês conseguiam ver embaixo da tela, é, o problema daquilo é que, era que, a graca é o problema, desculpa, o problema daquilo é que, tipo, ainda tava em tela cheia, então agora eu tive que mandar pra tela cheia, deixa eu pegar um Tesla aqui, eu tô com preguiça de spawnar, tipo, algum carro, então vamos só pegar um Tesla, tô com preguiça de, tipo, até ir até a loja de dano, tá, ó, agora eu tô num servidor público aqui, vamos ver se a gente encontra algum criminoso pra gente bust, né, digamos assim, será que esse, tá trancado? Não, não tá trancado, roubei seu veículo, mano, roubei seu veículo, agora você não vai conseguir roubar, roubar a joelheria, putadinho, calma aí, acho que eu vou conseguir bust some criminals in the background, gente, a gente vai chegar no level 10, é meu sonho, desde o começo dessa season, desde o... Nevermind, não tem ninguém no banco, nossa, que legal, viu, um cara vem, abre, não faz nada, putz, que legal você, mano, viu, acabei de gastar minha, minha quest aqui, vamos aceitar o R.R. 750, é só prender o, basicamente, é só prender o criminoso com 750 de baixo, é facinho, ó, aquele cara ali, aquele cara ali, vamos prender aquele cara ali, E, bem feito, a gente tá no finalzinho do level 9, bem no finalzinho, consegui prender o cara, é, não tirou o cara bem, parabéns, nossa última tentativa, nossa última quest do dia, se essa não fizer, a gente não consegue. A gente tem que bust, só que, tipo, tem que ser no timing perfeito, entendeu, tipo, não pode ser, nem um pouquinho antes, mas também não pode ser, não, pode ser depois, né, mas tem que ser, tipo, no timing perfeitinho. Eu consegui, a mano, a mano, a mano, a mano, a mano, eu acabei de ver outra coisa, eu não tô nem ansioso com isso. Eu tô ansioso com outra coisa que eu acabei de ver, eu tenho acesso a um nuque. Eu quero mostrar pra vocês o que é um nuque. Eu quero mostrar pra vocês o que, qual é o poder que eu tenho nas minhas mãos. O nuque é uma coisa, é impressionante o que é um nuque, tá? Vocês não querem saber o que é, vocês não querem saber o que é. Olha, olha o que que é, olha o que que, olha, olha o que que é. Ai, 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 morri. Launch nuke. Are you sure you want to launch nuke? Ah, eu lancei. Então o que que é isso? Quero mostrar pra vocês o que que é. Eu não deveria ter lançado, né? Eu não deveria ter lançado, né? Puta, Gila, agora ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou. Eu lancei o nuque, eu lancei o nuque, eu lancei o nuque, eu lancei o nuque. Gente do céu, tá tremendo tudo. Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo. Vai explodir agora. Um cara... Meu Deus. Meu Deus. Ah, muito bom. Agora, depois disso, de tudo isso que eu acabei de mostrar, quero mostrar pra vocês a única coisa que eu quis. Eu vou resetar aqui pra mostrar pra vocês. Onde fica? Ficar num lugar que você... Quando vocês chegarem no level 10, vocês ganham de graça. Aqui eu já peguei, né? Vou mostrar pra vocês onde fica. Deixa eu respawnar um carro aqui. Eu quero ir de carro aqui, daí eu mostro o caminho. É lá do lado da prisão, é por isso que eu respawnei, porque daí eu tinha chance de respawnar do lado da prisão. Cara, esse nuque foi legal, tá todo mundo comentando aqui. Cheguei no level 10. Ah, mano, que bravo é isso, sério. Sério, mano, que bravo. É muito bravo isso aí. Eu pensei que eu ia chegar ontem, só que ontem eu não consegui chegar, então eu cheguei hoje. Mano, juro. Foi muito legal isso aqui. Foi muito legal isso aqui. Meu Deus. Aqui do lado da prisão, acho que todo mundo já conhece. Mas eu quero mostrar. Você tem esse negocinho aqui. Eu vou entrar aqui. Deixa eu parar. É de graça, eu já tenho isso. Olha isso, mano. Que legal. Que legal. Sério. É muito legal. Esse carro é muito legal, sério. Esse carro é muito legal. Esse carro é muito legal. Só que é grande. Esse daqui você não consegue dirigir de um jeito seguro não, gente. Cara, esse carro é legal, hein. Esse carro é legal. Agora, lançaram uma nova atualização, por causa desse carro. Teve um negócio maior aqui. Gente, eu vou deixar vocês ainda mais felizes. Eu vou comprar um helicóptero de um milhão agora. Tipo, literalmente agora. Cara, esse vídeo foi umas coisas. Foi umas coisas, sério. Olha só, gente. Olha só, olha só, olha só nessa roda. Peguei. Ai, eu amei. Tô cantando música de The Blake, sabe The Blake? Quem conhece The Blake? Vamos lá, gente. Compre ou não? Comprei. Cara, esse helicóptero é brabo, hein. Esse helicóptero é brabo. Agora eu tô com 164 mil. Cara, a gente tem um helicóptero. A gente teve um nuca. A gente lançou o nuke, né? A gente lançou o nuke. A gente tem o volt 4x4, que é brabaço. O que é mais legal que eu já vi. É muito legal esse volt, sério. Gente, esse vídeo vai acabando por aqui. Meu Deus do céu, isso é muito legal. E... Tchau. Com uma vista do meu novo negócio aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau.